Eni já perdeu as contas de quantas vezes doou sangue. Eu sempre dou sangue, porque sangue é vida. E pra mim é muito importante eu poder estar levando vida pra alguém naquele momento que está precisando de ajuda. O pastor Fausto Batista também é doador de sangue desde os 18 anos de idade. Começou ainda no exército. Hoje, além de doar mais uma vez, ele trouxe o Vanderlan. Conversei aqui com meu amigo Vanderlan e ela aceitou o convite de ajudar outras pessoas na forma de doar sangue. E hoje ele vai doar pela primeira vez. Na hora que ele me convidou, eu aceitei de coração, porque a gente vê que é muito importante a doação de sangue pra ajudar o próximo. Essa também é a primeira vez da Yasmin como doadora de sangue. Ela conta que travou uma verdadeira batalha pra poder doar sangue. Foram mais de dois anos tentando atingir o peso. Como eu sempre fui do biotipo magra, eu nunca consegui esses 50 quilos. O evento de coleta de sangue acontece no estacionamento da Igreja Universal, no setor central, das 8 da manhã até as 4 da tarde. As doações são feitas nesse ônibus do Hemocentro, que é uma unidade móvel do Banco de Sangue, e foi colocado à disposição de doadores. Ações como essa, realizadas pelo Grupo de Saúde da Igreja Universal, não são pontuais. Elas acontecem com muita frequência, e não somente em Goiânia, como também em cidades do interior do estado e em todo o país, já que é uma ação nacional. A expectativa é que se colete milhares de bolsas de sangue. Só pra se ter uma ideia, uma bolsa de sangue tem a capacidade de salvar até quatro vidas. Nós temos a consciência com respeito às necessidades, período de férias, as pessoas viajam, saem pra aproveitar, e acaba que o estoque fica comprometido. Então, nós sempre temos o mês de novembro, já em preparação ao mês de dezembro, trazendo os nossos pastores, obreiros, membros, voluntários, que vêm com disponibilidade, sabendo a consciência que o sangue é doar vida, e o mandamento de Deus, que é o segundo mandamento, que fala amar o próximo como a ti mesmo. Então, nós fazemos aquilo em consciência do nosso próximo, da necessidade, porque um dia pode ser um de nós que venha a precisar, ou algum dos nossos familiares, ou uma pessoa próxima. Para doar sangue, a pessoa precisa ter entre 16 e 69 anos, e estar em boas condições de saúde, e também pesar mais de 50 quilos. Antes da doação, é preciso ter dormido pelo menos seis horas na noite anterior, evitar alimentos gordurosos três horas antes da doação, e não ter bebido bebidas alcoólicas nas últimas 12 horas. Mulheres grávidas, pessoas gripadas, resfriadas, com febre, ou que tiver qualquer doença transmissível, também não podem doar sangue. Para quem já doou, e quer doar novamente, a doação de sangue acontece no intervalo de 60 dias para homens e 90 dias para mulheres. São pessoas que poderiam estar realizando alguma tarefa, trabalhando, abrem mão do seu tempo para estar aqui conosco, aguardando o seu momento de fazer a doação. E com essa consciência, como nós falamos, da importância, da necessidade, abrindo mão e se dispondo a estar aqui conosco, participando de um momento tão especial como esse. No sábado que vem, dia 23, a ação vai continuar, no Banco de Sangue do Hospital Araújo Jorge, e também no UGOL em Goiânia. E no dia 30, na edição do Balanço Geral, também vai ter coleta de sangue em Aparecida de Goiânia. Quando nós temos a conscientização de que o sangue é vida, então nós temos que doar, que lá nós estamos tirando um pouquinho da nossa vida para dar para aquela pessoa naquele momento que está precisando de nós. Para mim, hoje é um dia muito especial e a partir de hoje eu vou sempre doar. E aí E aí E aí